Trabalho na Regra de Globo porque, enfim, é uma empresa de comunicação muito grande e eu como estudante de comunicação social sempre tive a intenção de trabalhar em uma empresa do porte da Globo. Eu trabalho dentro do escopo da comunicação aqui, então dentro dessa área eu trabalho na equipe de relações públicas, que é a equipe que é responsável por conduzir visitas institucionais aqui por dentro do complexo. Nós recebemos diariamente universidades de todo o mundo, parceiros, investidores, TVs afiliadas, novos funcionários e a nossa equipe é responsável por receber essas pessoas, elaborar roteiros e a melhor maneira de recepcionar esse público para que a gente consiga mostrar as atividades que são desempenhadas tanto aqui quanto na emissora também, porque a gente também faz visitas no Jardim Botânico. Passa com elas pelas fábricas, pelos estúdios, pelas cidades cenográficas, para realmente dar uma noção um pouco melhor das atividades que são desempenhadas aqui dentro. Então aqui eu exerço um trabalho jornalístico, mas de uma maneira como eu nunca tinha pensado, porque o trabalho de apuração que eu faço aqui, na verdade, está ligado mais a apurar dados relacionados às produções, novas informações, curiosidades, para passar isso para o público, para as pessoas que eu recebo aqui. Eu, de certa maneira, exerço um trabalho jornalístico aqui, apesar de trabalhar como relações públicas. Acho que o mais legal aqui são as experiências que esse estágio proporciona para a gente. Então a gente vai estar em contato com pessoas diferentes, a gente vai participar de eventos e são experiências que só o estágio da Globo pode nos proporcionar. Então eu acho que essa é a parte mais legal, a parte mais valorosa do que a gente faz aqui. Música 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 Música